Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza e com a Rigol. Vamos demonstrar para você como fazer o projeto de atenuadores de RF, circuitos de RF na aula de hoje. Já vá deixando o seu like, se inscreva se é novo por aqui, seja membro também, veja aqui as vantagens. Acesse raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Nas suas compras na Raiza tem o cupom WRKitsRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Veja aqui embaixo. Então vamos para a aula de hoje? Segura aí! Fazer o projeto de atenuadores de RF é relativamente simples. São equações tranquilas para você resolver os circuitos. Eu tenho aqui então a relação entre a nossa saída e a nossa entrada e o N, que é esta razão. O nível de atuação em decibéis pode ser dado pela equação 20, logaritmo em base 10, desse N, que resolvendo para N, resulta em N igual a 10 elevado no valor de atenuação em dB dividido por 20. Então eu calculo esse N e depois eu já posso calcular os meus atenuadores. Muitas vezes eu preciso de uma atenuação de 10 dB, 20 dB, 30 em um sinal específico do meu circuito, em entradas de algum equipamento, em uma interface de RF. Então é bem útil sabermos projetar estes atenuadores. Nós consideramos as impedâncias iguais, então entrada e saída vamos chamar de Z no nosso projeto. E geralmente nós trabalhamos com o valor de 50 ohms, que são aplicáveis aos circuitos de RF em geral. Então a saída do nosso gerador de varredura terá 50 ohms para o teste prático e a entrada de interface de RF do analisador de espectro também. Então com isso eu consigo fazer o teste e aí eu já tenho o atenuador funcionando para a faixa de frequência, que normalmente eu posso trabalhar até os gigahertz com este arranjo aqui. Você vê um modelo chamado π, que contém estes três resistores, R1, R2 e R3, e o cálculo deles é bastante simples. É o Z vezes N mais 1 sobre N menos 1 para R1 e R2, e para o R3 nós temos o Z vezes o quadrado de N menos 1 sobre 2 vezes N. Então eu defino qual é a atenuação em decibéis que eu quero. Cálculo N com esta equação aqui. Então divido por 20, 10 elevado ao valor, dá o meu N. E eu aplico nos valores aqui destas equações para calcular os resistores. Também tem o modelo T, que se assemelha à letra T, que é esta composição, você pode utilizar o que você preferir. E ele tem estas equações aqui. R1 é igual a R2, que é igual ao Z, que geralmente utilizamos os 50 ohms, vezes N menos 1 sobre N mais 1, e o R3 é o Z vezes 2 vezes N, dividido por N ao quadrado menos 1. Aqui um exemplo prático que vamos implementar na aula de hoje, e aí ver o que acontece quando eu utilizo resistores de filme de carbono, os resistores comuns, que geralmente trabalhamos em circuitos PTH. Então vamos ver o que isso implica na prática, na vida real, no circuito. Primeiro eu vou simular para você ver funcionando, e em que implica na prática utilizar resistores de filme de carbono. E aí, se você deixar bastante like, bastante comentários aqui, eu trago uma parte 2 deste vídeo mostrando com filme metálico. Vai ser bem interessante. Então já vai deixando o like aí no conteúdo. Cálculo o meu N. Eu vou projetar um atenuador para 30 dB e 50 ohms no modelo Pi. O N é 10 elevado a 30 dividido por 20. Resulta em 31,622. Com isso eu calculo os resistores já. Então R1, R2. A gente pega e calcula os 50 vezes 31,622 mais 1 sobre 31,622 menos 1. Aplicando aqui na equação, vai resultar em 53,2656 ohms. E o R3, Z vezes N², que é aquele 31,622 menos 1 sobre 2 vezes 31,622. Isso resulta em 789,7593 ohms. E aí eu trouxe dois casos aqui. Um com associação de resistores, todos de filme de carbono, PTH. Então 47 ohms com 56 em série. O mesmo para aqui. Aqui no caso é R2 na saída. Mas o valor é o mesmo. Então 47,5,6. R3, 1K5, 1K5. Que dá 750 ohms em paralelo. Em série com 47. Que vai aproximar deste valor aqui. Ou utilizando equivalentes comerciais próximos. Então mais próximo de 789,820 ohms. Mais próximo do valor de 53,26 que eu tenho aqui. Poderia ter 51 ohms, mas eu não tenho. Então vou utilizar o 47 ohms, como você vê aqui. Então eu coloquei a observação. Que serão construídos com conectores SMA fêmea. Soldando os resistores com o menor tamanho de terminal possível. Filme de carbono PTH. E vamos ver o resultado disso. Notoriamente nós vamos observar um efeito de indutância maior neste modelo com mais resistores. Veremos isso na prática logo mais. Em comparação a esse. Mas também veremos que em altas frequências. Nenhum dos dois atenuadores vai nos atender 100%. Porque eu estou utilizando resistores de filme de carbono. Que apresentam uma construção em espiral. Para gerar a resistência. E um fio, um condutor, melhor dizendo, enrolado em formato espiral. Acaba introduzindo indutâncias parasitas no sistema. Que em RF, frequências mais altas, vão nos prejudicar certamente. Então, se você tiver interesse. Eu trago a versão em SMD filme metálico. Em uma aula futura. Mas para isso, vá deixando like e comentário aqui embaixo. LTSpice. Software gratuito. Que você pode utilizar para fazer esse tipo de simulação. Então, vou fazer a montagem aqui do modelo Pi. Colocar uma fonte. Para verificarmos a resposta em frequência. Nesse caso aqui com resistores será plana. Mas o meu interesse é verificar a atenuação. Propriamente dita. Então, aqui é o VIN. Aqui é o VOUT. A minha fonte eu configuro com uma amplitude 1 em AC. E 50 ohms de impedância de saída. E eu vou adicionar uma carga aqui de 50 ohms. E aí poderemos fazer o teste já. 50 ohms aqui. Vamos testar primeiro 820, 47, 47. Rodando a simulação. Farei uma análise AC por década. 1000 pontos. 1 a 1.5 GHz. Que é o que farei na prática. O full span do analisador de espectro. Então, em VIN nós temos 6.53. menos 6.53 dB. Já vou anotar isso aqui. Vamos anotar o VOUT primeiro. VOUT está dando 37,382. E VIN está dando 6,5392. 30,84 dB de atenuação. Então, está bem próximo do que desejamos. Se eu colocar os valores que eu calculei teóricos aqui. 7,8975. Vamos arredondar aqui. 7,89,75. E aqui 53,26. Vamos ver como fica rodando de novo. Então, nós temos 36,02. 0,21. Na saída, na entrada, nós temos 6,021. Veja que dá os 30 dB, como nós projetamos. Então, colocando os valores exatos, nós temos os 30 dB. E agora eu vou fazer a associação de resistores que você pode também praticar quando estiver desenvolvendo o seu atenuador. Para aproximar mais os valores. Então, eu terei uma versão que tem 47 em série com 5,6 ohms. Para aproximar o valor. Aqui a mesma coisa. 47, 5,6 ohms. Aqui é 1K5 com 1K5. Eu já vou colocar 750 ohms. Que é o mesmo que fazer a associação que queremos. Em série com 47 ohms. Então, vamos simular aqui. Rodando a simulação. Nós temos 36,19 e 6,069. 36,19, 6,069, 30,12 dB. Então, ficou um pouquinho mais próximo do que usar comerciais próximos. Vamos ver agora, na prática, estes dois atenuadores construídos e aplicar com o Tracking Generator do analisador de espectro. Venha comigo. Está aqui o RSA 3015N da Rigol, que eu vou utilizar para análise. Deixei em Full Spam. Então, de 0 até 1,5 GHz. Aqui na nossa tela. Um BW aí de deixar em 1 MHz. Já é o suficiente. Temos aqui dois cabos SMA-N. Eu vou primeiro fazer a ligação de uma emenda aqui. Para que possamos compensar. Então, fazer o Normalize do Tracking Generator. Então, nós conectamos a saída do meu gerador de varredura na entrada do analisador de espectro. Esse emenda aqui é simplesmente dois conectores em SMA soldados diretamente aqui. Então, nós vamos em Tracking Generator. Ligando aqui, tem a resposta dos cabos, como você pode observar. Em Amplitude, nós podemos colocar aqui um nível de 10 dB. E aqui no menu do Tracking Generator, eu coloco 0 dB para observarmos. Então, aqui está em 0 dB a resposta dos meus cabos SMA. O que eu farei agora é dar um Normalize para desconsiderarmos a resposta dos cabos. Eu tenho uma linha praticamente reta aqui em 0 dB. E agora nós veremos a construção dos dois atenuadores que eu fiz aqui. Conector SMA, nós temos aqui então aquela versão com associação, como você pode ver. Soldei desta forma aqui, para observarmos a resposta em frequência. Então, vamos ver como se comporta esse atenuador aqui, a primeira versão. Vamos remover aqui a emenda. E vamos agora inserir o atenuador no circuito. Olha só. Está aí a resposta. Veja que logo no princípio aqui, eu já vou mostrar para você com o marcador, nós temos 30 dB de atenuação. Está menos 30 aqui. Vamos pegar aqui o marcador. Posicionar a partir de uns 10 MHz. Olha só. 10 MHz, nós temos aí praticamente os menos 30 dB. Se eu andar aqui, eu consigo verificar que a resposta está bem interessante até mais ou menos... 160... 170 MHz. Podemos até considerar até esse ponto aqui de análise. Está aceitável. Está dando 27, 28 dB. Até em torno de 340 MHz. Agora, a partir daqui, ele já começa a perder o efeito de atenuação. Nós temos uma resposta que se assemelha a uma resposta passa-altas, que indica que existem indutores, ou melhor dizendo, indutâncias parasitas nos nossos resistores de filme de carbono, é claro, na construção do atenuador. Então, claramente, podemos ver aqui que, próximo do final, aqui, vamos colocar o marcador para 1 GB. Aqui em 1 GB, nós estamos em menos 17, e mais para frente ainda, vamos colocar 1.4 GB. Aqui em 1 GB, nós estamos em 13 dB, então ele já está atenuando bem menos lá nas altas frequências, que nos demonstra que temos as indutâncias parasitas, e como mencionei, estes resistores de filme de carbono não são indicados para este tipo de aplicação, embora você tenha visto o resultado ok, até em torno dos 340 MHz. Vamos agora analisar o outro, que eu construí, uma pequena placa aqui, universal, só para firmar, então, para utilizar como sustentação os GNDs, e coloquei aqui, como você pode perceber, o resistor de 820 MHz, e os dois de 47 ohms, conforme o nosso esquemático, e os conectores em SMA, desta forma. Vamos ver a resposta deste atenuador aqui. No simulador, você viu que a resposta foi certinho, uma linha reta para os dois, para as duas versões, mas no simulador nós temos um ambiente ideal. Aqui é a vida real, galera, então vamos ver agora, desconectando, vamos fazer a conexão deste segundo atenuador. Então, veja claramente um comportamento diferente neste segundo atenuador. Nós temos aqui uma atenuação um pouco mais efetiva, só que ele já se comporta um pouco mais arbitrário, podemos assim dizer. Estão vendo aqui? Ao longo da frequência. Então, de novo, até os 300 e poucos MHz, está bem aceitável, este aqui vai até mais, vamos colocar ali 500 MHz, um pouquinho antes, ali nos 470 nós temos algo bem próximo dos 30 dB, e depois ele varia bastante. chegando lá, próximo de 1 GB, vou preencher aqui, 1.4 GHz, nós temos 26 dB, então este modelo se mostrou um pouco melhor na questão de atenuação ao longo das altas frequências, embora o comportamento mais aleatório, como você vê no gráfico. só que a vantagem é que nós temos menos resistores aqui no sistema, vou mostrar aqui para você, menos resistores nesse sistema, que causa, então, menos indutâncias parasitas, como podemos ver aqui comprovadamente para você. Então, agora você sabe como projetar atenuadores de RF, faça aí alguns testes, pode simular no LTSpice, e se quer a segunda parte deste vídeo, mostrando com resistores SMD filme metálico, deixe seu like, deixe seu comentário aqui. E eu lembro que estamos com o curso de C Sharp ainda em promoção, 50% de desconto, aprenda essa linguagem, produza, por exemplo, softwares para projetos de atenuadores, softwares de computador. Então, veja aqui embaixo, curso completo de C Sharp, está já com 50% aplicado e acesso vitalício. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Heise e com a Rigol. Se inscreva aqui no canal e maratone os nossos vídeos, tem amplo conteúdo para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri